Esse vídeo de hoje vai ensinar como é que é que faz um litro pra pegar a piaba, viu? Mambarinho, piaba. E ó, primeiro você vai chegar cortando essa boquinha aqui. Corta muito não, pra não ficar grande. E em seguida, você vai drobar pra dentro. Vou ensinar. Aqui ó. Drobar. Tem que drobar bem drobadinho pra dentro, tá certinho. Aí já vai ficar assim ó. Ah, mas como é que tu vai saber que vai pegar? Bota a farinha dentro, o óleo, faz um furo assim nas laterais, no meio dele, dos dois lados. E fica uma vara e fica no barrado. Depois botou a farinha e o óleo, um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. Arma num ponto, pra você saber que não tem muito peixe no rio. Mas pra você ver que tem muito peixe, você deixa pra pegar, entendeu? Fazer os furinhos aqui. E aí, eu beijo. . 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 E armou lá no rio O barranco E deixar mais ou menos uns 30 minutos A 40 minutos E depois você vai lá e tira Quando você vê que tem muito lambari na boca do litro Assim em cima É que tá entrando muito tempo Valeu